Olá, turminha! Hoje eu vim aqui para contar mais uma história para vocês. E a professora trouxe a história, o patinho feio. Vamos lá, turminha! Era uma vez uma mamãe pata que estava ansiosa para a chegada dos seus patinhos. Os ovos estavam se abrindo e os seus filhotinhos estavam nascendo. Quando o último ovo se quebrou, a mamãe pata percebeu que o patinho era diferente dos outros. Ele era cinza e andava um pouquinho desengonçado. Mesmo assim, a mamãe pata continuou amando o patinho. Certo dia, a mamãe pata resolveu levar os patinhos para passear. Quando, de repente, alguns animais viram o patinho e lhe chamaram de patinho feio. Ele ficou muito triste, com um coraçãozinho muito entristecido. E ele resolveu ir embora. Os dias foram passando, passando, e o patinho feio, ele foi crescendo. Quando, de repente, ele estava passando por perto de um lago e ele viu alguns animais brincando. E os animais chamaram o patinho feio para brincar também. O patinho feio ficou muito feliz. Brincou e brincou com seus novos amigos. Quando, de repente, ele olhou o seu reflexo na água e descobriu que ele era um belo cisne. E, daquele dia em diante, ele viveu muito feliz com seus novos amigos. Que legal essa história! Não é verdade, maternal? Eu adoro essa história e eu sei que vocês também gostam muito. Agora, é importante que vocês façam o registro da atividade. O patinho feio. Com a ajuda da mamãe e do papai. É importante também que vocês usem a imaginação, a criatividade. Vamos realizar uma atividade bem legal, utilizando a tinta guache amarela. Nós vamos carimbar, pintar a nossa mãozinha e fazer um belo patinho. Vamos lá? Pintou a mãozinha de amarelo, carimbou na folha sulfite. Vamos fazer o biquinho do patinho, as patinhas dele, certo? Fazendo isso, tire foto e envie para mim. E eu tenho certeza que a atividade vai ficar linda. Eu espero vocês nas próximas histórias. Tchau!